Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Rádio e Sonho, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui comigo está tudo ótimo, hoje trago-vos aqui à capela da Nossa Senhora da Conceição, aqui no Sorão, pertencendo ao Sorão, a Farrobal e a Pombal, está bem? Vamos dar uma vista de olhos aqui às vistas desta capelinha, que são espetacular, vocês vão gostar, bora lá! Olha aqui estas vistas fantásticas que a gente tem aqui, nesta capela. Começando pela floresta, lá ao fundo, aqui ampliado, temos aqui a cidade de Pombal, ou longe lá no fundo da cidade de Pombal, está bem? Olha aqui estas nuvens, todas bonitas de horizonte. Temos aqui as aldeias de todas e arredores, aqui em baixo da aldeia do Sorão, lá mais para baixo, a aldeia do Farrobal, lá no fundo, as terrinhas adjacentes a Pombal, e lá no fundo de tudo, a Serra do Cicó, onde também já lá fui filmar um vídeo à Nossa Senhora da Estrela, se vocês quiserem, vão ver os vídeos anteriores, está lá um vídeo muito engraçado da Nossa Senhora da Estrela, um sítio muito bonito também para se ver. Aqui é esta zona, com vistas, com o tal fogo. Aqui é a escadaria principal, que dá acesso à igreja, à capela, onde é uma catrefada de escadas. O sítio da igreja a tocar. Aqui daqui, ver essas aldeias todas aqui à volta, vermelho. Vá mais para aquele lado. E estas aldeias todas, é capaz, consegues ver a Vila Cão. Veja-se um bocadinho de tudo daqui. Veja-se aqui a bela capela. Vamos tentar um bocadinho aqui no banquinho. E ver as imagens da capela. Vem para isto, com aquele sorrinho a desaparecer ali de trás. Espetacular. Mas pessoal, quando faz as igrejas, sabe mesmo o que está a fazer. Põe-se no sítio calmo, relaxante, sossegado. Isto é bom, não é mesmo. Triste certo. Sem nuvens, empurcado. Estou ali a força ali atrás. Volte. Dá vontade de passar aqui. O resto do dia. Mas há sempre coisas para fazer. Não pode ser. E as vistas. Vamos aqui a ler o placar da capela, ver o que é que diz. Então, diz aqui a recuperação da capela, obra executada pelo povo do lugar, com o apoio do município de Pombal, sendo o presidente da Câmara Municipal, o engenheiro Nancy de Mota, presidente da agenda de freguesia, o doutor Guilherme Domingues. Paróquia da freguesia, o reverente, o padre Mário Mendes e o presidente da comissão da capela, o senhor Manuel Rodrigues, João Lopes e José dos Neves. Isto no Sorão, a 15 de agosto de 2007. É a pena, não conseguimos ir ver o interior da capela, que eu acho que vocês iam gostar. Mas está fechado no momento. Vamos aproveitando estas vistas. Vai cantar aqui no meio da floresta, com o espetáculo. Vai cantar aqui no meio da floresta, com o espetáculo. O que é que vocês acham destas paisares, pessoal? Um lindo sítio para vocês virem visitar ao fim de semana. E bom pessoal, com estas imagens vou-vos deixar agradecimento a vossa companhia. Não se esqueçam, deixem um like no vídeo, comentem e subscrevam o canal. Partilhem o vídeo que ajuda muito também. Muito obrigado, até breve.